Fala galera beleza, nesta quinta-feira dia 13, os desenvolvedores da demo The Old West e Northwood publicaram uma atualização com algumas novidades e melhorias técnicas, atualizando a versão para Unreal Engine 5.2 e implementando o DLSS 3 com Frame Generation, com suporte para a família das RTX 40. Essa atualização também fez diversas outras melhorias, adicionando inclusive plugins para o AMD FSR que está agora disponível em sua versão 2.1.1. Também há melhorias em qualidade de texturas, efeitos visuais, efeitos de clima e muito mais. Confira a lista parcial de melhorias na descrição do vídeo. The Old West e Northwood está disponibilizando uma demo gratuitamente para todos, basta baixar a versão mais recente na página oficial e testar no seu PC. Mais informações no link da descrição. Obrigado por assistir até aqui, deixe aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se, ative o sininho, comente e compartilhe com os seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui. Obrigado.